Olá, meus irmãos! Sejam todos muito bem-vindos ao Bom Dia Espírita, a sua dose diária de luz. E a lição de hoje é retirada do livro Vigiai e Orai, Psicografia de Carlos Baccelli pelo Espírito Irmão José. Culpa e desafio Admite a tua parcela de culpa. Não apontes os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Mesmo tendo razão, não acuses, nem alardees as faltas alheias. A rigor, ninguém erra porque queira. Supera os teus possíveis traumas. Absolvendo aqueles que não puderam oferecer-te mais. Todos nos movimentamos dentro de certos limites. Ninguém consegue, sem esforço, de autossuperação, dar mais do que recebeu. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. A aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Muita paz.